Meu nome é Tatiana e eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Antes de eu conhecer a Cássia, eu fui diagnosticada com cisto nos dois ovários, entre outras questões que eu tinha no meu ventre. E como eu gosto muito da terapia holística, uma amiga me indicou a Cássia e por sorte eu consegui entrar na turma anterior. A gente começou toda a terapia e dois meses após isso, gratidão, eu não tenho mais cisto. Um era de 6 cm e outro de 4 cm. E agora tudo começou a fluir, tudo está fluindo, eu não tenho mais sintomas, eu não tenho cólicas, a sensação que saiu 50 kg de mim.